Olá, seja bem-vindo! Investir em ações que pagam dividendos é uma jogada inteligente, mas há um problema. A maioria dessas ações pagam apenas a cada seis meses, o que pode parecer uma espera longa se você contar com esse dinheiro para despesas regulares. Mas e se houvesse uma maneira de contornar isso? Neste vídeo, vou mostrar a você, com uma combinação especial de carteira de ações, é possível receber pagamentos todos os meses. Para que isso funcione, é absolutamente necessário ter uma carteira perfeita com oito ações que distribuem dividendos em diferentes períodos. Além disso, certifique-se de que sejam ações de setores perenes, com alto rendimento e razoavelmente seguras para investir. Parece uma pesquisa enorme, mas como forma educacional, selecionei oito ações perfeitas para fluxo de caixa mensal. Primeiro, vamos analisando cada uma dessas oito ações. E em seguida, no decorrer do vídeo, vamos preenchendo o calendário de pagamentos de dividendos. A primeira para nossa carteira de fluxo de caixa mensal, apesar de ser uma estatal, é o Banco do Brasil, conhecido pelo código BBAS3. Com um rendimento de dividendos de 7,90%, esta ação é pertencente ao setor financeiro, que atua em diversos segmentos que incluem serviços bancários para pessoa física e jurídica, crédito rural, seguros e previdência, entre outros. Nos últimos cinco anos, esta ação só se valorizou. Está com um PL de 5,25 e um PVP descontado de 0,99. Com o Banco do Brasil em nossa carteira, teremos pagamentos de dividendos em março, maio, setembro e dezembro. Em seguida, temos a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais S.A., conhecida pelo símbolo CMI G3. Com um rendimento de dividendos de 7,93%, é uma escolha inteligente para a carteira, porque atua nas áreas de produção e distribuição de energia elétrica. E também é relevante mencionar que nos anos de 2013, 2020, 2021 e 2022, a empresa proporcionou bonificações aos seus acionistas. Dessa forma, os investidores obtiveram ganhos através da valorização, bonificação e recebimento de dividendos. Vale ressaltar que estas informações não constituem recomendação. Nos últimos cinco anos, esta ação apresenta uma boa valorização. Está com um PL abaixo de 10 vezes lucro, o que é ideal. Está com um PVP de 1,36%. Com essa ação, receberemos dividendos em junho e dezembro. A próxima ação é a Klabin, conhecida como KLBN3. Com um rendimento de dividendos de 5,40%. É do setor de commodity. É focada na produção de celulose, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais, cartões para embalagens, além da comercialização de madeira em toras. Nos últimos cinco anos, esta ação apresenta altos e baixos. Está com um PL de 9,47 e um PVP com ágio de 120%. Com esse ativo na nossa carteira, o calendário ficaria da seguinte forma. Pagamentos de dividendos em fevereiro, agosto e novembro. Saindo do setor de cíclico, entramos na esfera da Itaúsa, facilmente identificada pelo símbolo ITSA3, com um rendimento de dividendos de 8,16%. Esta holding é conhecida por sua vasta carteira de investimentos, que engloba desde o setor bancário com o Banco Itaú, até empresas de calçados como Alpargatas, Alpa 4, e ainda inclui a Duratex, Dex3, no segmento de madeira e papel, assim como a NST no ramo de gás natural, entre outros. Observando o gráfico da ação ao longo de cinco anos, houve um crescimento constante, ressaltando a importância de paciência e visão de longo prazo no mundo dos investimentos. E se você tivesse investido R$ 1.000? Há cinco anos, hoje você teria R$ 4.455,28. Está com um PL de 7,68 e um PVP de 1,33. Com a Itaúsa, teremos pagamentos de dividendos em janeiro, março, abril, julho, agosto e outubro. Nossa quinta ação é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, mais conhecida como Copasa, com o símbolo CSMG3. Com um rendimento de dividendos de 13,84%. Este alto rendimento reflete ao pagamento não recorrente, portanto levarei em consideração a média de 8,63% para esta carteira. Esta empresa atua no segmento de saneamento e tratamento de água do Estado do Paraná. E nos últimos dez anos, houve um crescimento do ativo, lembrando que em 2020, por conta da pandemia ocorreu uma queda expressiva. E caso você tivesse investido R$ 1.000,00, há 10 anos, hoje você teria R$ 3.552,46. Está com um PL de 6,15 e um PVP de 1,01. Com esse ativo na nossa carteira o calendário ficaria assim, pagamento de dividendo nos meses de maio, agosto e novembro. Nossa sexta ação é a Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., popularmente conhecida como TAESA, com o código TAI3. Com um rendimento de dividendos de 6,45%. A TAESA atua diretamente com 39 concessões de transmissão de energia elétrica no país. E nos últimos dez anos, suas ações só se valorizaram. Pois seus contratos são reajustados pela inflação, aqui está um excelente setor na Bolsa de Valores. Não é recomendação. Está com um PL de 10,47 e um PVP de 1,80. Com esse ativo na nossa carteira o calendário ficaria da seguinte forma. Os dividendos serão recebidos em maio, agosto e dezembro. Nossa sétima ação é a BB Seguridade, com o código BBSI3. Com um rendimento de dividendos de 8,67%. É uma das principais empresas do país no setor financeiro, tendo destaque na sua atuação no segmento de Previdência e Seguros. E nos últimos cinco anos, suas ações mais se lateralizou. Porém, a partir de 2022, vem apresentando um crescimento constante. Está com um PL de 8,29. Contudo, seu PVP é de 6,66, ou seja, elevado. Com esse ativo na nossa carteira o calendário ficaria da seguinte forma. Pagamento nos meses de fevereiro e agosto. E por fim, nossa oitava ação é o Banco Bradesco, conhecido pelo código BBDC3. Com um rendimento de dividendos de 8,26%. Tem como seu foco de atuação voltado para a prestação de serviços bancários, incluindo cartões de crédito, consórcios, seguros e previdência, entre outros. E é outra ação que proporciona bonificações aos seus acionistas. E nos últimos cinco anos, suas ações vêm sofrendo bastante desde a pandemia e por conta das provisões devido ao rombo das lojas americanas. Será uma oportunidade? Está com um PL de 9,06 e um PVP descontado de 0,78. O Banco do Bradesco paga de forma mensal. Com essa estratégia de investimento, é possível receber dividendos regularmente ao longo do ano, proporcionando um fluxo de renda consistente para os investidores. Invista em seu futuro com determinação e sabedoria. Cada centavo aplicado hoje é uma semente de prosperidade que você planta para colher amanhã. Desde já agradeço por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar seu like e seguir o canal. Obrigado.